E aí pessoal, eu sou a Cristina, dona de casa Hoje o meu vídeo vai ser um vídeo bem diferente Gente, estou aqui na Feira do Gado Que fica em Conceição, Paraíba Todas as quinta-feiras tem a Feira do Gado aqui Tem de tudo em Porto pra vender Então eu vou mostrar aqui pra vocês Olha aqui gente, tem até Porto, olha Feira do Gado tem Porto Olha aí pessoal Tem uns cabrento Olha o tanto de gado aí Até o gado já saiu no secado Mas acabou de volta normal Tem de tudo em Porto aqui gente É a Feira do Gado Toda quinta-feira tem aqui Tem Conceição, Paraíba Tem de tudo em Porto E chegando mais As carreiras se dividem por e põe aí pra vender Tem bastante Mas tá senão eles vêm pra cá É só um trabalho, gente É só trabalho Trabalho, trabalho Chega Nossa É um trabalhão É um trabalhão É um trabalhão É um trabalhão é para Luz, não é Luz? Luz, me diga uma coisa, o que você acha da feira do gado aqui? ah é legal, apesar de tudo que vai mudar, não é? vai mudar, não vai ficar sempre aqui não, não é? não, vai mudar para... para o local, não é? é, acho que é lá para... não sei se é lá para beber é é lá para beber aí quando estiver lá, gente, eu vou gravar também, olha Luz para gravar a banana, não é Luz? uma banana bacana, boa, não é? é para beber, não é, que vai mudar? a feira do gado vai mudar? isso quando estiver lá, novamente eu vou gravar lá também, gente olha, gente, Luz é uma mulher lutadeira trabalhadeira, tem até galinha para viver na feira, não é Luz? é, quase 70 anos, mas ela não me troca por essa mulher nova tem outra guerreira aqui, nova muito obrigada aqui é uma guerreira muito obrigada ô Luz, aqui a feira é bacana mesmo é boa, boa toda tem de tudo, um porro, não é? tem de tudo, daqui a pouco você vai ver as vezes acontece, vem págras, vem guiné guiné, págras piru, pavão gancho, porro, bode é, hoje não tem boda aí ainda, né? tem boda, já gravei bode, já gravei porco que está aí também bom dia a senhora mora aqui também? essa festa a senhora gosta da feira do gato também? essa festa é a festa muito bem, após ver, olha aqui as galinhas aqui, Luz olha aqui, a galinha é boa eu já vi só frango só frango é tudo frango, né? é tudo frango, né? é tudo frango, né? e é barato, hein gente? vem comprar aqui a galinha aqui, ó frango de Luz, né Luz? acontece que é assim, tem grande e tem pequena, né? e são boas e bem pesadas, viu? é, é muito bem pesadas e o senhor não comprou esse? esse aqui é bom, viu? é, tia sim, por aí comprou frango de Luz? não, eu também eu também eu também? é, é 55 eu não comprei, eu comprei é até a banana olha aí pessoal, chegando mais carretadinha daqui a pouco vai estar assim, olha o bichinho aqui vende tudo de fogo, viu gente? na feira aqui, está derrubado aqui olha só olha só hum hum muito lindo tanto que tem que ter uma vez que ele tá aqui tá vendo? não sei, não sei a gente tá lá na feira que a gente tá com a gente eu vi um pouco, é mais de meu esposa só pra acompanhar ele mas tu gosta? não é verdade mas ele vem aqui mas é por feira É, tem feira que sai mais um pouco, já tem outras três. Essas sandálias aqui são ótimas, e é de couro, né? É de couro. Quanto tá assim pra ver isso? É de consumo de série entre estipos, tem vários preços. A parte tem R$80, R$90. Roupa, parcela, olha gente. Tamisa, tem de tudo, cor que eu gosto, tá vendo? Tem botas. Tem botas, né? Isso. Chapéu. Chapéu. Esse aqui pra vocês vim. Muito bom, né? Olha aqui, gente. Chapéu de couro vai bem, né, gente? Chapéu de couro. Eu tenho o chapéu azul, ó. Olha o meu marido. Chapéu de palha. O cara se faz proteger do sol, né? Ô, feira boa toda. Tem até um pazinho aqui dentro, gente. Ó, feira aqui do lado. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, viu? Pela compreensão, viu? Olha aqui, ó. Fira, eu adoro. Esse sim daqui é bacana, viu? Bacana mesmo. É uma coisa. Olha aqui, gente. Bom dia, bom dia. Olha aí, ó. Olha. Bom dia. Bom dia, bom dia. E aí, ó. Feira do Gado. E aí? Toda quinta-feira o senhor vem pra Feira do Gado? Tô. Tô aqui. Vocês são daqui mesmo? É. O que você acha da Feira do Gado aqui de Feira do Gado? Tô gravando, hein? Tô gravando aqui. O que você acha da Feira do Gado? A única foto que ficou com a Rondeirinha aqui, pessoal. Vem de Pernambuco. Vem o pessoal com a Pernambuco, né? Ceará do Gado, né? É. É. E uma feira bacana, né? Exatamente. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tenho um canal no YouTube. Aí eu tenho muitos inscritos que moram aqui em Conceição e moram fora. Aí eles pedem pra me gravar o vídeo aqui de Conceição pra mostrar pra eles. Isso é muito bom, né? É. Então, aí eu estou aqui gravando o vídeo da Feira de Conceição, Feira do Gado. Já gravei vídeo até na Feira do Gado, né? E o pessoal gostaram muito. Então a gente tem que mostrar a realidade da vida, né? E mostrar como é que vocês trabalham aqui na Feira do Gado. E é homens, mulheres, né? E tem de tudo um pouco. Até rapadura tem alíquota. Pra vender também. Rapadura mesmo, né? E uma rapadura com leite e rapiango é bom, né? Ah, mas não ali eu fico com currinho. É legal isso, né? É, meu irmão. Muito obrigado pela atenção de vocês e um bom trabalho pra vocês. Amém a nós todos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aqui, Matheus, olha a foice também, ó. Tem uma foice aqui, ó. Tem uma foice aqui, ó. Tem uma peideira pra alvo. Tem uma peideira pra cavalo. Tem de tudo um pouco. Você é o dono do bar ali? Sou. Mostra lá o bar dele, Matheus. Olha aí, gente. Quem vier na Feira do Gado, vem aqui uma maturinha, né? Tem energia, né? Almoço. Almoço também, né? É. Aqui é o barraco dos vaqueiros, né? É o barraco dos vaqueiros. Muito bem. Tem a pitura, né? É. Que legal. Muito bom. Ela vai se aburrando e comprando piado. É. Vamos ver. Olha aí, gente, o bar. E aí, como é que está? Ó, Matheus, ó. Olha a pitura aí, ó. Olha o chifre do barco de menino, olha as cabacinhas, hein? Essas cabacinhas são antigas, né? É, antigas. É antiga, o chapéu. Chapéu de couro. Chapéu de couro. Isso é bom. Chico de gado. O avião, senhora, eu com o peão. Ó, cadê o peão? Tem que um moinhozinho, ó. Isso é bom. Ruinho, ó. É o moinho também. É. Garrafa de café. Eu chico, quase é feito. E você é daqui de Conceição também ou vem de fora? Tudo bonito. Vem de bonito? Ó, e está lanchando aqui, né? Isso é que é bom, né? Eu daqui também, cara. E você gosta daquele lugar daqui de Conceição? Tudo aqui. E o senhor, bom dia? Tudo bem. Tá tudo bem? Chapéu de couro. Chapéu de couro, ainda mais de óculos, hein? O senhor também é daqui de Conceição? Vem de Conceição. Muito bem. O que o senhor me tem a dizer da tela do gado? Boa, boa, gostou. Boa, bacana. É que fabuleira. Não é de onde? Não é de onde? Eu trabalho aqui em Conceição e sou daqui da Paraíba também. Aí eu gosto de gravar os meus vídeos. Aí muita gente pede pra mim gravar os vídeos aqui de Conceição. Aí a gente tem que mostrar mulher trabalhando, homem trabalhando, né não? Ó, Matheus, o barco não pode me cair? Olha, Matheus, você pega e mostra o barco. Bom dia. Bom dia. Olha aí, ó, o trabalhão dele. Isso aqui é bacana, isso aqui é vida. Eu dou valor a homem que trabalha e a mulher que trabalha. Aí a senhora é a chefe, né? Tô, tá dando, tá. Aí a chefe, daí ó. Vem comprar aí a cervejinha, a piquinha, o lanche, o almoço, a senhora? Exato. Viu, exato? Pois é. Mas é um prazer, viu? E o preço daqui é combinável, né? O preço é combinável? Bacana, né? É, preço bom. Isso aqui é vida, isso aqui é ponto de marco. A gente tem que trabalhar e botar o Brasil pra frente, né? Chegar com fome aqui, não sai com fome não, sai com fome não. Sai com cheio. Muito obrigada, viu? Muito obrigada também pela atenção de vocês, viu? Um bom trabalho, viu? Pois é. Aqui é o barraco do vaqueiro, viu? O barraco do vaqueiro, viu, gente? O barraco do vaqueiro. Não esqueça, quando vier pra Feira do Gato, faça aqui. Pra tomar uma cervejinha. Vou mostrar a rapadura ali agora. Tchau pra vocês, viu? Tchau. Obrigada. Quanto vai dar duas galinhas? Vai ser até 55. Mas chega um ali, do mesmo tamanho, é 30 a cada vez. Mas eu comprei. A senhora tá gordinha. Ah, a senhora tá gordinha. Dá pra fazer um fogo pra comer com a agulha, não? Só que eu vou lhe dizer uma coisa, você virou ela, você não tem como ela pôr, não, viu? Se ela morre. Não, é só que ela já morreu de mim pra comer com a agulha. Ah, você vai comer com a agulha? Não é bom? É bom, mas eu gosto de agulha, sabe por quê? Com leite, rapadura. Vou olhar a rapadura. Ó, é a comida melhor que tem do Nordeste, eu acho. Eu moro aqui no Conceição. Tá, eu moro no Conceição. Eu moro aqui na Paraíba. Aí, a senhora cobrou esse galinha, vai comer com o domingo, né? Não, dois domingos. E a rapadura ali, agora eu vou olhar. A rapadura é boa, né? Boa, bem, bom. Você viu? Olha aí, gente, a feira de Conceição, a feira do gato, toda quinta-feira. Vamos ficar, mas eu vou mostrar aquela rapadura. E aí, meu amigo, como é que está? Bom dia. Bom dia, você tá bom demais. Rapadura boa toda, né? É boa. Olha aí, gente, quem vier para a feira do gato, vem aqui comprar, ó. Tem a cocada. Tem a cocada também, né? Cocada com foco, caseira. Tem a rapadura, ó. Tem a rapadura. Olha a cor dessa rapadura. Vermelhinha toda, ó. Tem essa amarelinha aqui, ó. Tem até o mel, né? Tem. Tem o mel. Tem a batida, gente, olha. Tem a batida, que legal. Isso aqui também, gente. Olha aqui o açúcar mascavo que eu falo para vocês aí. Quando eu falo, o que eu faço com a canjica. Isso aqui é o açúcar mascavo. Tá vendo, ó? Isso aqui é o açúcar mascavo. Por isso que eu tô mostrando aqui para vocês, aqui, ó. Eu tô gravando um vídeo, viu? Olha aqui, ó. Isso aqui é o açúcar mascavo. Esse açúcar mascavo aqui, ele é ideal para aquelas pessoas que não podem comer açúcar. Isso aqui é o ideal, não é verdade? Isso mesmo. Essa rapadura aqui é uma delícia, viu? Eu gosto muito de comer ela em casa, ó. Ela é ótima. Qual é o nome do senhor? Zé Góides. Zé da rapadura. Diga uma coisa, Zé da rapadura. O senhor não é daqui não, né? Santa Cruz da Baixaveta. É ainda mais bem de longe, hein? É 90 quilômetros daqui lá. Ah, bem de longe. O que é que o senhor tem a dizer da feira do gado aqui de Conceição? Eu gosto da feira aqui. É uma feira bacana, né? Aí tem de tudo para vir. Olha, eu vi banana. Vem galinha. Tem tudo, você pensar. Tem. Tem porto. Tem bode. Pessoal não vem com avão nem piru, mas isso de trás também, né? Às vezes aparece. Mas isso é bom, né? A gente tem que valorizar os trabalhos, gente, de mulheres do Nordeste, de homens. Olha como ele vem de longe. Gente, vocês compareçam aqui na feira do gado em Conceição. Venham comprar de tudo um pouco, porque de tudo aqui você vai encontrar, não é verdade, Zé? É verdade. Zé da rapadura. Vinha logo comprar a rapadura aqui do Zé. É isso mesmo. A rapadura boa toda, gente. Inclusive, rapadura de boa qualidade, açúcar de boa qualidade. Estarificando as cápsulas, como eu expliquei para vocês, que é até mel de engenho, né? Isso é bom demais. Isso é que é vida. A gente tem que dar valor ao trabalho da gente e botar o Brasil para frente. Mostrar como é que o Nordeste, o menino, gosta de trabalhar. Fica em Pernambucano para vir, né? Com certeza. Isso é bom demais. Olha aí, gente. Eu vou terminar meu vídeo aqui. Essa linda passagem de Conceição, Paraíba, feira do gado de Conceição. Gente, compareçam aqui e tem um olhar. Tem de tudo um pouco aqui para vender na feira. E eu espero que vocês curtam meus vídeos aí. Carla Cristina, dona de casa, deixa sempre o joinha e compartilhe sempre. Eu te vi daí.